Fala aí pessoal, beleza? Olha só, se prepara porque hoje é um dia muito importante. Como a gente já havia conversado, durante essa temporada, o nosso mapa vai sofrer diversas alterações. Iniciando na temporada 5, até chegar na temporada X do capítulo 1. Meio que já foi vazado que essas atualizações serão semanais. E acabou de rolar a primeira atualização, onde a gente passou da temporada 5 pra temporada 6 do capítulo 1. E agora que vem a bomba, tá? Isso significa que a ilha flutuante do Lago do Saque, junto com o Cubo Gigante, acabou de retornar pro Fortnite. Junto também com vários outros itens e veículos que eram lá na temporada 6. Então é isso, né? Já deixa o like no vídeo e vem comigo testar a nova temporada. Tá, olha só pessoal, segura o coração, porque eu tenho certeza absoluta que metade do lobby vai cair aqui comigo, tá? Já que é novidade, pessoal, é curioso, então eu imagino que isso é uma loucura. Bauzinho, por favor, escuta o veio tática, isso é maravilhoso, beleza. Mais uma tática, tem um cara aqui em cima. Ué? Ai! Valeu, valeu. O cara tinha mini shield. Mano, eu não tinha visto o cara, véi. O cara tava na minha frente e eu não tinha visto ele. Tá, deu boa, tá? Deu boa. Tudo sob controle. Caramba, mano, que nervoso. O que que é isso? O que que tá acontecendo? É muita gente curiosa junto. Que absurdo. Tá, meadão. Já são dois caras? Vai o dois, pô. Vai os dois aí, ó. Respeita a minha história. Ai, tem cara aqui dentro, certeza. O cara morreu? Ai, o cara pegou o baú e ele morreu. Alguém matou ele. E o cara nem sequer pegou o loot do cara que ele matou. Aí sim, hein. O molecão que matou ele tava ostentando, certo? Pra chegar o ponto de nem ver o loot do cara. Tem um baúzinho aqui na frente. Shudão de 50, por favor. Não veio o Shudão de 50, né? E ó, galera, notícia boa. A Epic Games, ela recentemente, ela aumentou o drop de escudos aqui no jogo. Então a tendência é a gente conseguir encontrar mais escudos que o normal. Isso é maravilhoso. Olha aí, ó. Foi só falar, tá? Foi só falar. Shudão de 50, Epic. Muito obrigado. Você é muito gentil. É que assim, não adianta jogar Fortnite bem e ter o melhor loot do mundo se você não tem escudo, cara. Não dá certo. Ó, eu quero aproveitar rapidão. Ó, o meu irmão tá aqui na frente. Ô, pessoal, olha só. Normalmente aqui embaixo do lago sempre tem muito loot. Então eu vou matar o homem moita. Muito. Mano, não morre. Não morre. Na verdade, a mulher é moita, né? Ela tomou acho que 50 tiros de tática e ela não morreu. Aí é muito triste, cara. A Pump aqui na temporada hoje, ela tá funcionando infinitamente melhor que a tática. A Pump dá hit kill, mano. Se o tiro for na cabeça, eu tô matando o cara na hora. Ó, o que eu falei pra vocês? Aqui normalmente tem muito loot, tá? É loot até dizer chega. Quer ver? Ó, balzão. Shudão de 50, hein? Humilde. Mini shield, não vou reclamar, é ótimo. Muito obrigado. Formidável, formidável. Ó, ali na frente é shirão de 50? Não é shirão de 50. Vamos lá, shirão de 50. Na verdade, pode ser vira-vira também, né? Se quiser me trovar um vira-vira, eu vou aceitar. Ó, mini shield aqui, ó. Aí sim, campeão. Aí é bom demais. Scarzinha silenciada lendária. Tá, pessoal, olha que legal. É assim que funciona essa nova granada do Mega Porta Forte. Olha que negócio bizarro, velho. Na última partida que eu joguei, Torres Tortas, ela tinha virado pota. Porque a galera começa a jogar um porte a forte em cima do outro. E aí destrói tudo, velho. Eu juro pra vocês, na partida passada, não tinha um prédio em pé em Torres Tortas. Todos eles foram engolidos. Ah, aproveitar que eu tô aqui rapidão, que eu quero mostrar pra vocês o negócio. Ó, vocês lembram que o que trouxe pra gente de volta aqui pro mapa antigo, foi a máquina do tempo, correto? E a máquina do tempo tá aqui, ó. Até então... Na temporada passada, né? Na temporada passada, eu digo ontem. Lá na season 5. Ela tava lá no Parque Agradável. E agora que atualizou pra temporada 6, ela veio parar aqui no Lago do Saque. Então é muito provável que essa máquina do tempo, ela vai ficar andando no decorrer que o jogo for atualizando a cada semana. Então ela começou no Parque Agradável, quando trouxe a gente aqui pro mapa antigo. E agora veio parar no Lago do Saque, já que a maior mudança entre a temporada 5 e a temporada 6, foi justamente o cubo no Lago do Saque e o cara tá levando a arma do Homem-Aranha. Ó, a arma do Homem-Aranha... Na verdade não é a arma do Homem-Aranha, né? É a arma do Indiana Jones, aquela Glepper roxa. Que é bem melhor do que essa que eu tô levando, inclusive, né? Mano, eu escutei passos de alguém aqui embaixo, ó. Ai, 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 ai. Valeu, lindão. Ó, tem mais um cara e o cara me viu. Ó, veio dois pra cima da gente. Não, 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 não. O cara tá com a minha skin, o cara tá com a minha skin, calma, 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 calma. Eu fiquei nervoso, galera, calma. Vou meter o pé. Eu tô nervoso, eu não esperava que eu ia errar tanto tiro no cara. Eu vou aproveitar rapidão pra pegar esse airdrop, pra ver se eu encontro, sei lá, um shieldão de 50. Mas, cara, eu pinei muito agora, velho, o cara tava na minha frente. E eu não acertei um tiro de doze no cara. Pô, mas aí é vacilo pra caramba. Vamos lá, airdrop. Colabora com nós, hein, por favor. Por favor. Ai, vira-vira e tá de calendária. Vou levar tudo, né, vou levar tudo. Ó, inclusive também veio essa plataforma de gelo. Eu vou mostrar pra vocês como ela funciona, caso vocês não se lembrem. Não é um item assim muito bom, né? Mas, enfim, ele serve pra sair correndo, ó. Tá, eu vou fazer a play com a plataforma de gelo pra vocês verem. Ai, não funcionou, calma. Ó, pé congelante. E agora, ó, o infinito. E além. Mano, eu só tô fazendo isso porque o cara é ruim. Ó, o cara, coitado, o cara é bem batatinho. Se o cara fosse bom, eu não ia fazer isso não, mano. O Flakes de gelo vai te pegar. O Flakes de gelo que não tem alma e nem coração. Pô, até shieldão de 50 o cara tinha, né? Eu fiquei feliz, o cara tinha dois shieldões de 50. Não contente em me dar um shieldão de 50, o cara me tropeou dois shieldões de 50. Aí é humilde demais na conta. Muito obrigado, querido. Você é um amor. Muita gentileza da sua parte. Ó, mais um cara aqui. Deixa eu meter o pé, galera. Que esse cara aqui vai querer me marcar porque ele tá atrás da montanha, né? Eu vou deixar ele ruxar na gente e não o contrário. A qualquer momento, tá? Você pode ruxar, amigo. Pode vir à vontade. Fica tranquilo que o máximo que vai acontecer contigo é tomar uma rasgada pra mim esse cara silenciado lendário. Não vai querer dar cara, né? Não vai querer dar cara? Mano, eu vou meter o pé. Eu vou dar a volta nele. Vamos dar a volta aqui no morro? E aí a gente pode tentar pegar o cara a costa. Porque ele provavelmente tá achando que eu tô naquela construção. Então a gente vai vir aqui como quem não quer nada, dá a voltinha no garotão e pega ele e costa. Isso se ele estiver lá, né? Pode ser que ele nem esteja lá e esteja viajando. Pode ser também, né? A probabilidade é bem grande, na verdade, que o cara não vai estar aqui, não. Meu querido! É, o cara não tá aqui, velho. Moleca, eu meter o pé. Ai, olha só, rapaziada. Se você ainda não faz parte do meu grupo do Discord, irmão, não perca tempo. Porque vocês não têm noção o quão da hora tá o meu grupo do Discord e o meu grupo do WhatsApp. Tá uma loucura, velho. Uma loucura. Todos os dias tá rolando evento lá no meu Discord com partida personalizada. É, vários minigames especiais pra vocês valendo premiação, tá? E todo mundo pode participar. É só entrar no Discord. Inclusive, o meu Discord tem uma lojinha pra você gastar moedas que vocês ganham nas competições que eu faço lá. Ai, que meia horrorosa. Então o link tanto do grupo do WhatsApp quanto do Discord estão aí embaixo na descrição do vídeo. Pô, irmão, você tá muito miado, né, cara? Ai. Mano, a minha Glepper, ela buga de vez em quando. Valeu, irmão. Flowleap, tamo junto. Eu não sei o que acontece, mas a minha Glepper, ela buga de vez em quando, cara. Como assim, flecão? Não entendi como que ela buga. De vez em quando eu vou ruxar nas pessoas com a Glepper. E o jogo, ele não me deixa alternar pra arma quando eu tô no ar. Eu dou de cara com o rapaz apontando a Glepper pra ele porque o jogo não me deixou trocar pra arma. Só pra deixar claro, isso é um bug, tá? Porque tem sim como trocar pra arma quando a gente tá no ar. Mas às vezes o meu jogo buga. Eu não sei se acontece com todo mundo, mas eu já morri umas 50 vezes por isso. De eu ruxar no cara e aí a arma não troca pra 12. Ele fica travado na Glepper. Quer ver? Vai acontecer de novo nessa partida? Eu tenho certeza absoluta. E eu vou fazer questão do editor, botar em câmera lenta. Pra vocês entenderem exatamente o que eu tô falando. Pra não achar que é choro. Vocês vão ver. Eu vou ruxar no cara. O jogo vai travar a Glepper. E eu vou bater de frente com ele apontando a Glepper e não uma 12. Coisa que logicamente não faz sentido, né? Ai, tá muito minha... Gabuto, meu pai... Ai, 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 ai. Da onde que veio isso? Tá, calma lá que o molecão tá brabo, né? Molecão tá nervoso. Faz o teu que eu faço o meu, pô. Ó, o molecão tava cheio de loot, inclusive. Mano, eu não vou bater o vira-vira não, tá? Bora bater o mini shield que eu vou guardar o vira-vira pra depois. Ó, tá valendo. E o cara com certeza deve tá ruxando na gente. Porque eu não duvido que na cabeça dele ele ache que eu tô miado. Ó o cara aqui, ó. Ai, o cara tá maluco. O cara tá maluco. Ele é um cara meio maluco, aparentemente, né? O cara ruxou... Ele tentou trocar a bala. Ai, 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 ai. O jogo não buga. Não dá, não dá. Mano, vocês viram isso? Mano, que jogo nojento, velho. Ô, editor, na moral, troca. Ô, editor, coloca em câmera lenta. Pra galera entender o que eu tô falando. Coloca em câmera lenta. Eu usei a Glepper no rapaz e ele não deixa eu trocar pra arma. Só pra vocês entenderem, ó. Usei Glepper, puxei a arma. Funciona, mano. Funciona, eu consigo. Supostamente é pra funcionar. Eu posso trocar as armas enquanto eu tô no ar. Mas às vezes meu jogo buga e eu não consigo. Eu não consigo. Ô, editor, na moral. Na moral, coloca em câmera lenta. Pra galera ver a mensagem aparecendo na tela de... Que não me permite fazer o movimento. Mano, isso é uma lhama? O que que essa lhama tá fazendo aqui embaixo d'água? Ó, falando em bug, essa lhama também tá bugada, né? Essa lhama tá mais bugada que a minha Glepper, coitada. Ó, inclusive eu tô retalendária, né? Essa torreta aqui, ela é interessante. Pô, mano, eu tô indignado, galera. Sem brincadeira, eu já morri fácil. Umas 20 vezes por causa disso. De eu ruxar no cara e o jogo não me permitir trocar pra arma. E aí eu bato de frente com ele. O cara tá com uma 12 e eu com a Glepper, amor. Como que eu vou tá dando no cara com uma Glepper? Não dá, não tem como. Isso é bug, mano. É bug, porque... Como eu mostrei pra vocês, ela deixa eu trocar a arma, supostamente, né? Ó, aqui, ó. Olha aí, viu? Tranquilo, eu consigo trocar pra arma enquanto eu tô com a Glepper. Tem um cara de moita aqui na frente. Eu vou tirar a moitinha dele só pra incomodar, ó. Ó, tirei a moita do rapaz. Só pro cara não ficar se achando, hein? Eu sou a única pessoa autorizada a estar de moita aqui na cidade. A real que enquanto a Epic não resolver esse problema, eu deveria parar de usar a Glepper. Porque eu tô sentindo que eu vou morrer de volta por causa disso várias vezes. Pô, é judiação demais, mano. Parou, parou a graça, parou a graça. Ai, é batata, tadinho, mano. Aqui, ó. Ai, coitado. O coitado era um batata, velho. É o primeiro batata que eu ganhei na partida. Finalmente um batata. Porque, sem brincadeira, pessoal, tá muito difícil ganhar a partida aqui nessa temporada nova. Porque todo mundo joga bem, gente. Todo mundo é tryhard. Todos os tryhards que jogavam Fortnite voltaram a jogar agora. E é todo mundo maluco. A galera rusha feito um doido. Eu tô sentindo que a maioria das pessoas faz tudo ou nada o tempo inteiro. Tipo, eles rusham feito um louco, porque se morrer, morreu. Se morrer, starta outra. E aí, realmente, é muito difícil, mano. Muito difícil. Eu toda hora morro pra uma galera que tá com 20 de vida. Porque eu jogo na defensiva achando que o cara tá full shield. E aí, quando o cara me mata, eu vejo que o cara tava com 20 de vida. É que na minha cabeça não faz sentido o cara rushar feito um maluco com 20 de vida. Então, automaticamente, eu deduzo que o cara deve tá full shield, né? Pra tá rushando feito um maluco desse jeito. É bizarro, mano. É bizarro. A galera tá jogando feito uns doido nessa temporada. É imenso aqui, por acaso? É imenso aqui, por acaso, né? O moleque tá brabo. Antes de brigar contigo, campeão, eu vou pegar os cogumelinhos aqui rapidão. Espero que não se importe, só pra eu poder recuperar meu escudo. Que eu vou me sentir muito mais confiante se eu poder jogar de escudo cheio, né? De barriguinha cheia. Agora vem a pergunta. Opa, opa, opa. Ai, tem cara à costa, tem cara à costa. Tá chegando mais cara na treta. Ai, deixa eu... Não, 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 não. Parou, 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 parou. Recua, flecão. Eu vou bater o vira-vira, pessoal. Esse momento me preocupa um pouco, tá? Por favor, não ruxa em mim, por favor, não ruxa em mim. Alerta emergencial. Só preciso de cinco segundinhos pra matar vocês tudo. Pô, o cara apareceu do nada, galera. Do nada o cara brotou na minha frente. Agora vocês se ferraram, né? Não, vai morrer sem os dois. Ai, coitado, né, campeão? Ah, era Cássio. Vampzinha azul, né? Azul não, né? Roxa. Pô, galera, falando bem sério pra vocês, não tem como eu reclamar desse jogo. Até vou bater essa moitinha aqui, ó. Só pra gente poder ficar na defensiva de um tiro de 12. Ou tiro de sniper, por acaso. A gente tá com um loot maravilhoso. Já eliminamos 11 pessoinhas. Na verdade, ela já fechou pra cá, né? Então é mais vantagem eu esperar por aqui, ó. Deve ter um cara nessa build. Galera, certeza absoluta que vai ter um cara campeando aqui dentro. Ó, e vai ser batata ainda, tá? Porque quem campera em box assim é batata. Não tem não, pô? Então eu vou fazer minha construção aqui, ó. Foi só eu falar. Eu também sou batata. Eu também sou batata. Qual que é o problema de eu camperar aqui? Que formidável, o cara tá... Ô, irmão, qual que é a tua, velho? Ai, que porcaria. Eu vou deixar ele bazucando então, tá? Não tem problema nenhum. Quer ficar bazucando? Pode ficar bazucando que eu não tô nem aí. Alguém me explica? Ai, 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 ai. Tem cara aqui na parte de baixo. O cara costa também aqui, ó. Esse tá morto. Por favor, Glepper, não buga, Glepper. Ó, agora não bugou, gente. Vocês viram que eu consegui trocar pra arma? Ai, essa doeu, né? Tome Chile. É nóis. Ó, esse campeão aqui, ó, também vai morrer pra gente. Muito morto. Valeu. Uh, mentira. É nóis, é nóis. Tamo juntasso. Agora deixa eu bater aqui meu vira-vira. Ai, eu vou meter o pé, pessoal. Eu vou ir pra longe. Pra minha sorte, o cara, eu acho que ele não tem Glepper. Eu vou pra longe pra eu conseguir bater meu vira-vira com a maior paz do universo. Eu acho que aqui tá bom, né, gente? Eu acho que o cara não vai ruxar na gente aqui. Se o cara não veio ainda... Ai, o que eu tô fazendo? Tô batendo mini shield. Calma lá, eu sou idiota. Eu bati mini shield errado. Era pra ser o vira-vira. Na verdade, até foi bom bater o mini shield, porque se o cara tivesse ruxado feito um louco, pelo menos eu ia ter escudo pra poder segurar um pouquinho, né? Acho que faz sentido. Ó, eu vou levar essa bazuca aqui, ó. Só pra incomodar o cara. Só pro cara parar de ser palhaço. Ó, o cara tá fazendo uma box lá em cima. Eu vou vir pro morro aqui da direita, ó. Porque o morro que o cara tá fazendo uma box nem na safe zone tá. E ele acha que eu tô lá na... Mano, o cara realmente acha que eu tô lá. Ele tá atirando no nada. O molecão, ele tá atirando no nada. Ele tá... Ele realmente tá achando que eu tô lá. Se eu tivesse uma sniper, eu matava ele. Mas como eu não tenho, o esquema vai ser fazer ele vir na minha direção. Ó o molecão lá. Ele realmente tá achando que a gente tá lá atrás, pessoal. Isso é inacreditável. Eu vou atirar nele só pro cara ficar esperto. Ó, não acertou um tiro, né? Mas não tem problema. Só pro molecão ele entender onde que a gente tá. Ah, eu usou a fenda. Mano, o coitado vai ser muito rasgado agora, tá? Muito rasgado, muito rasgado, muito rasgado, muito rasgado. O cara tá muito... Eu não vou falar nada, tá? É isso, galera. O vídeo é ficando por aqui. Tamo junto. O cara se matou como, velho? É nóis. Tchau, tchau. Valeu. O link do Discord tá aqui na descrição do vídeo.